Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal Taos, taos, essa semana vai ser meio difícil Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Evandro do canal MangaQ Oba! Localização do quarto poneglyph e o pirata mais forte de One Piece, Road to Left Tail Ai ai ai, vai começar as teorias, na verdade já começou várias teorias Até porque eu acho que a gente vai ter mais 3 semanas de hiato de One Piece Então provavelmente o pessoal que cuida bastante desse universo de One Piece vai estar fazendo um monte de teoria Então bora conferir o que o nosso querido Evandro preparou Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixe aquele likezão porque ajuda demais o vídeo E se você ainda não é inscrito, já é muito bem-vindo Inscreva-se e ative todas as notificações e acima vídeo todos os dias Beleza! Então! Gol e Gol e Gol! Preparadas senhoritas e senhoritas, então bora conferir bomba A localização do quarto poneglyph e o pirata mais forte de One Piece, Road to Left Tail Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal Hoje era pra ter review do episódio Mas eu estou fazendo um especial De Yamato, Kuzu, que eu dei Então é meio que um filler Não achei que vale a pena Ah, que legal Por quê? Porque saiu uma bomba Acabou de sair uma revista que traz storyboards Esboços, ideias de Ichiro Oda não utilizadas E algumas dicas importantes Como a localização do último Road Poleglyph Sim, acabou de ser revelado Aonde está a última pedra vermelha Se chama Road to Poleglyph Vai ser uma série de livretos Ah, que legal Eu gosto muito de pegar isso Porque é onde aprendemos muita coisa dos bastidores Das ideias que Oda acabou não utilizando E uma dessas revistas, a exemplo foi onde ficamos sabendo Que o Barba Negra inicialmente teria duas irmãs E uma mãe e até o Ace chegaria a conhecer elas Pode ser utilizado no futuro ou não Não sabemos Mas essa daqui trouxe muita coisa legal Esse é o volume 1 Tem disponível na Opex Se você não conhece a Opex Eles são responsáveis por grande parte da tradução Deu um piece aqui no Brasil Sim Inclusive a melhor tradução na minha opinião Dá pra parar de ficar mudando a qualidade do vídeo, por favor Oh, oh, YouTube Oh Deus, hein Oh Deus Bora E eles fizeram o grandíssimo favor aí pra fandom de traduzir Então a gente vai destrinchar agora aqui esse capítulo especial que conta muita coisa Desde a linha temporal do Roger Esboços dos rocks Localização do último poliglifo Que eu achei isso aqui pra lá de interessante Vamos lá Sem mais delongas Vamos falar aqui da viagem para a última ilha Eu vou separar aqui as partes que eu acho mais importantes pra você guardar na mente Como essa primeira página Onde acaba falando dos mistérios não resolvidos do Roger E por que isso é importante? Porque o Roger vai acabar voltando para a trama ainda Sua história não acabou É óbvio, né Inclusive está bem reforçado aqui Mistérios não resolvidos Seu romance com a Rouge Isso é muitíssimo importante As lágrimas do Shanks Porque o Shanks chorou pela despedida Qual era o maior sonho do Roger? Aquele sonho que bate perfeitamente com o Luffy Que teorizamos de ser uma festa Mas ainda não sabemos E também a sua amada lâmina Ace Isso daqui, galera, olha só Vocês sabem que a espada do Roger Era uma das duas lendárias Foi chamada Ace E ele acabou dando o nome da sua espada para o seu filho Inicialmente Eu achava isso aqui muito engraçado Vou ser sincero pra vocês, né Ah, vou dar o nome da minha espada pro meu filho Mas parando pra pensar um pouquinho mais Amadureceram mais as ideias Acabou vindo uma conexão pra lá de curiosa Com o Portugas de Ace Recebendo o nome dessa espada do Roger Então considerem o seguinte, galera O Ace, ele é nomeado pela espada do Roger Perfeito Só que temos aquela velha ideia Que eu sempre comento aqui no canal pra vocês Que é uma grande possibilidade Do Shanks ter ido para a Vila Fuxi Ficado lá um ano A procura do filho do Roger Para lhe entregar a Hito Hito no Mi Modelo Nika Só que o Luffy acabou comendo E eu acredito que essa linha é muito possível de ser real Então, parece que o Roger Ele tinha planos para o seu filho Por isso ele recebeu o nome da sua espada E esses planos Eram dar continuidade ao seu legado Tem aquela frase que o Roger fala Que o próximo rei dos piratas Vai ser o seu filho Aí, olha que interessante O Roger e o Zbeck Eles eram rivais E é interessante você notar Que o nome do navio do Barba Negra É Sabre de Zbeck Então, o Barba Negra Obviamente, ele tem uma conexão direta Com o pirata mais infame Pode ser o seu filho ou não Só que temos Ace A espada de Roger Que inclusive era seu filho E o Barba Negra também Utilizando o nome de uma espada do Zbeck E o que traz à tona uma luz De que o nome Ace Tem algo a mais na escolha por Roger Está aqui nessa revista Ele diz aqui o seguinte O que isso implica Sobre o seu relacionamento com o Roger Está um lampejo Do seu amor paterno Então, tem essas questões em aberta E eu acho que o nome do Ace Herdado dessa espada Tem algo a mais Principalmente quando você pensa Que o Barba Negra Também tem algo relacionado Com o Sabre Com a espada que foi do Zbeck Aí, aqui o seguinte, galera Eu vou pegar uma parte da tradução Em inglês Porque eles pegaram oficialmente O que foi colocado no japonês E deixaram como está lá A Alpex aqui já traduziu como Road Poneglyph Só que No japonês Eles colocaram como Lode Poneglyph Quem acompanha o canal aqui Há muito tempo Sabe que eu já fiz um vídeo Muito, muito, muito legal Sobre o nome dos Poneglyphs vermelhos Não ser Road, né? De Strad E sim Lode Assim como a última ilha Lode Star Por quê? Porque isso acaba dando Uma margem de interpretação Completamente diferente De pra onde essas pedras Apontam Pensem em Raftel Que acabou virando Left Tail Não tivemos a romanização oficial Até o filme Stamped Onde descobrimos Que o nome da última ilha Era outro Road Poneglyph Também não possui Uma romanização oficial Até esse ponto aqui Pelo menos Mas do mangá Tem que constar A romanização oficial Certo E no japonês Eles chamaram De Lode Poneglyph Como tem romanização Não sabemos Se o Road Do japonês É somente a pronúncia de Lode Por que isso aqui Soa completamente diferente? Porque se for Lode Poneglyph Os quatro Podem apontar Para estrela polares A estrela utilizada Nas grandes navegações Não somente Um X Marcando uma ilha Mas pode ser Essa estrela Que vai ser utilizada Para se chegar Na última ilha Eu já fiz um vídeo Muito legal sobre isso Eu vou deixar aqui no card Dei um confer Eu acho que sim Não é Road Poneglyph Sim Lode Poneglyph Lode É uma romanização Não oficial Que acaba confundindo O afando E na minha teoria Feita aí É que eles não vão apontar Diretamente Para uma ilha E sim Para uma estrela A polares Onde eles vão se guiar Para chegar A última ilha Eu gosto Que o japonês Colocou escrito Desta forma Lode Manteve Alpex acabou Trazendo para Road Poneglyph Porque tem ainda Tá bom Não é um erro Isso daqui Ainda tem essa dúvida De como se pronuncia Assim como Raftel Que durante anos e anos Ninguém sabia Como era o seu nome Verdadeiro Aí na parte que fala Aqui dos Poneglyphs Tivemos uma informação Acho que interessante Diz a localização A localização do Road Poneglyph Vermelho Desaparecido Que ele está Em uma das ilhas Que a tripulação Do Chapéu de Palha Nunca visitou E eles recomendam Três lugares Elbaf Ilha dos Piratas Ratnozu Nossa Ilha dos Piratas E Vila Uma ilha Pra lá De misteriosa Que poucos devem conhecer Ou se lembrar Da menção Dessa ilha Mas é uma ilha Que o Mont Blanc Visitou Há quatro Cinco anos Atrás E recentemente Acabou sendo derrubada Pelos revolucionários Então eles colocaram Aqui umas outras Informações Há mais possibilidades O mundo é vasto Cheio de ilhas Obscuras Então eles colocaram Umas outras ilhas Só vai ser linguiça Onde pode estar O Road Poneglyph Mas destacou Esses três Eu acho estranho Eles trazerem Vila A tona Poder ser Lodestar A exemplo E não um lugar Que foi mencionado Pela Nami Eu lembro muito bem Dessa passagem Que a Nami Que lê que a vila Foi derrubada Pelos revos Temos o Nolan Que já passou por lá Vale destacar Que no SBS 25 Especificamente Foi feita uma pergunta Sobre esse lugar Essa ilha Chamada Vila E lá o fã Pergunta Que está tendo Um golpe de estado É uma cidade alegre Esse lugar O que aconteceu Aí o Oda diz o seguinte Há 400 anos Quando o Nolan visitou Vila Era de fato Uma cidade alegre Uma cidade ensolarada Olha que curioso Mas hoje em dia É um país violento E perigoso No meio de um golpe de estado Uma rebelião Mas não é tanto O que está acontecendo Em Vila Mas o que está acontecendo Em todo mundo Nesse momento Eu acho que você vai descobrir O que quero dizer Em um futuro próximo Não tão grande Quanto Arabasta É apenas um pequeno país Da Grand Line O Oda pegar especificamente Esse lugar E colocar em um SBS Galera Não é por acaso Pode ter uma dica maior De que o Road Polygon Está em Vila Não é tão grande Por quê? Porque pode ser Que os revolucionários Estejam de posse Da Última Pedra Óbvio que pode ser Um chamariz E o Oda Quer mostrar O que acontece Quando os revolucionários Libertam um país Mas também pode ser Uma conexão Para ligar os chapéus De palha Diretamente com os revolucionários Caso eles tenham Uma última pedra Pode ser Colocar Elbaf E Ratinozu Como posse De um Road Polyglyph Também são um tanto Quanto misteriosos E indica que Vamos para essa direção Eu acho que Elbaf É quase certeiro Sim A Ilha dos Piratas Eu nunca pensei Dos chapéus de palha Pararem lá Mas faria muito sentido Escolhecerem o lugar Onde os rocks É verdade Você tem que conhecer Pelo menos Histórias do Kaido Da Minimon Da infância deles Como vemos A história de fundo Do Kaido Foi um tanto Quanto estranha Queríamos mais Esperávamos muito mais Da história Do Kaido Então temos Essas três dicas principais E aí no fundo Colocaram mais um monte De ilha aleatória Para confundir De repente não está Em nada desses lugares Tá bom galera Pode ser o tesouro Do Capitão John Pode ser que o Bug Conseguiu Esse tesouro lendário E por exemplo Passado agora o posto John Cole Mas vale o destaque Deles citando Vila Talvez pegaram Só o que o Oda Colocou no SBS Ou talvez tenha Uma conexão Muito maior Do que imaginávamos Pode ser Que o Road Poleglyph Desaparecido Ele estava na ilha Dos homens peixes Então sumiu de lá Foi roubado Ou alguém Levou embora Eu acho muito difícil Os homens peixes Darem esse Road Poleglyph Para alguém Então muito possivelmente Ele foi roubado Por alguém Então informação quentíssima Das três grandes Possibilidades maiores De onde pode estar A realização Do último Lode O Oda Ilhanos Piratas Caralho Tabu do mundo Mítico Aqui acaba sendo Dito e confirmado Dele ser o adversário Mais forte Do Roger Isso é insano Então parece que O Barba Branca Mesmo no seu auge Ele estava um pouco Abaixo Do que o Zbeck Representou Para o Roger Eu ainda acho Que ele é o pirata Assim mais forte Que já existiu Na obra Não consigo ver Ninguém superando ele Visto a aliança Que foi precisa Entre Garp E Roger Para conseguir derrotar Os Piratas Rocks Obviamente Que não foi os dois Contra o Capitão Teve todo esse embate Com os outros tripulantes Eu acho que tinha Mais gente Como os Piratas Roger Reis Cooper Gaban Também tinha Sengoku Tsuru Eles tinham que estar lá Tinha que estar dando Um backup De alguma forma Mesmo assim Está confirmado aqui Que ele é o adversário Mais forte Do Roger E se o Roger É o ápice Da pirataria Então temos aqui também Um dos piratas Mais fortes Do mundo Temos uma visão geral Aqui também De todos os Piratas Rocks Que já apareceram Capitão John Aqui uma menção Para lá de honrosa Ao Capitão John Eu acho que o seu tesouro Pode ter uma conexão Maior sim Com o final da série Pode ser o Road Poneglyph Pode ser alguma coisa Que mexa diretamente Com o Tabu Talvez ligado Ao Zback Bug vai conseguir Esse tesouro Uma parte interessante Aqui é A Akuma no Mi Do Kaido Tem fortes relações Com o Incidente De God Valley Aqueles flertam Parece que eles provocam Será que essa Akuma no Mi Tem algo a ver Com o Incidente Sabemos que os Teniubitos Adoram Eles amam Os Dragões Não à toa Eles são chamados De Dragões Celestiais Mandaram clonar Um Dragão Lá em Punk Hazard Eles possuem Os Portões do Dragão Lá na Terra Sagrada De Mary Joyce Pra quem não sabe Os Portões do Dragão É quando uma Carpa Passa por ele E se torna Um Dragão E o Kaido Conseguiu essa fruta Lá Temos o Ovo No Navio do Roger Que pode ser o Ovo De um Dragão Verdadeiro Eu acho que começa A flertar muito Com essa coisa De Dragões Quem sabe ser Uma raça extinta Ser um animal Mítico Que não existe Mais E que de alguma forma Poderia ter uma conexão Maior com Uranus Porque Uranus Tem a ver Com os céus Quem sabe a arma Do Vegapunk Não é uma réplica Disso Ele clonou Um monte de dragões Pra conseguir fazer Algo poderoso Pra equilibrar Contra os Chichibukais Que saíram fora Eu gosto desse flerte Da Kubanumi Do Kaido Ter algo a mais Por que? Porque esse é um indício Que vamos ter mais histórias Envolvendo o Kaido Principalmente Tem que ter o passado Deles Muito, muito dele E o incidente De God Valley Um dos fatos De não descobrirmos Muito do seu passado É porque ele revela Muito dos Rocks E o Oda não quer mostrar Agora Ainda não é hora Aí olha só galera Se conectando com o que eu disse No começo do Ace A espada do Roger Temos aqui algo Muito legal Aquele que usa o nome De Zeebac A vontade de Rocks Pode ainda estar ameaçando o mundo Nosso infame Barba Negra O navio do Barba Negra Conhecido como Sabre de Zeebac Tem alguma conexão Mais profunda Eita Quando eles colocam Essas provocações É porque tem sim Uma conexão mais profunda Eu acho que isso vai De encontro com o nome Da escolha Do Ace Isso é muito legal Porque sai de algo Engraçado Pra algo mais Profundo Profundo Não foi à toa A escolha desses nomes Temos os rascunhos Que foi utilizado Em Wano Ah que da roda Como é que o Woda Imaginava inicialmente Houve algumas alterações Principalmente no Sand O traje de batalha Ele sofreu algumas alterações Mas acho que o fato Mais importante Principalmente narrativo É a escolha Das nove bainhas Que inicialmente Seriam chamados De os sete canalhas Nossa Sete canalhas De Wano Isso aqui é uma inspiração Direta aos sete samurais Eu fiz um vídeo Há muito tempo Contando um pouquinho Sobre essa inspiração O teatro kabuki Os sete samurais É uma história Pra lá de importante E seria chamado Dessa forma E também tinha Uma versão anterior Onde seriam apenas Quatro deles Formando o grupo Dos samurais Que ajudariam O Momonosugi E esses sete canalhas Adorei o nome O Itetsu Seria um deles Como seria O desenvolvimento De Wano Se tivéssemos Apenas quatro Ou sete samurais Acho que seria Bem mais enxuto E o Woda Poderia explorar Muito mais Um dos grandes Pontos narrativos De Wano É a inserção De muitos Personagens Teve um capítulo Lembro muito bem Que existiu Mais de 40 personagens Nomeados De um capítulo Caralho Então Isso acaba Tirando espaço De outros Impede desenvolvimentos Se o Woda Se o Woda Deixasse um pouquinho Mais enxuto Seria legal Mas eu entendo Que ele queria Fazer algo Numa escala Marineford Com diversos Personagens Ai olha isso aqui O Woda Ele é terrível Shimotsuki Kozaburu Pra quem não sabe É o velho Da vila do Zoro Quem não se lembra E ele chama o Zoro Aqui de Zoromaru E que que parece Seu nome parecido O Shimaru Ao qual o Woda Diz que não tem Nenhum parentesco Com o Zoro Só que o homem É a cara do Zorão Ai temos o Kozaburu Chamando o Zoro De Zoromaru Interessante isso aqui Será que o Woda Vai deixar somente Nessa brincadeira Ou ele vai trazer Um pouquinho mais Dessa conexão Sodomaru O Shimaru Pode acabar sendo Um parente do Zoro Não necessariamente O seu pai Pode ser Sei lá O seu avô Pode ser Mas eu adoraria Que o Woda Explicasse um pouco mais Porque ele disse Que não é pai Se não é pai Pode ser bom Pode ser Que não é parte da família Zoromaru É a primeira menção Que temos aqui De alguém ligando o Zoro Ao Shimaru Porque Yamato Não falou nada Onimaru A raposinha Também não falou nada Quando viu o Zoro Muito parecido com o seu mestre Ali Espero que o Woda Não deixe isso aqui somente Dos rascunhos E é isso galera Essas são as informações Top Do primeiro capítulo Vai ser Mais capítulos O próximo se não me engano É do Shanks E do Barba Negra 2013 O ano do Ruivo Era 2021 Tô em 2022 E nada ainda Vai ser novas informações Pode ter alguma conexão Principalmente que ligue aí Aos dois Na sua infância Quando o Shanks Ganhou a sua cicatriz Do Barba Negra Barba Negra Que fez uma cicatriz No Shanks Sem o Fruta E vale lembrar isso Pior Pode ter o fruto do Cerberus É o fruto do Hipopótamo Pode ter o fruto oculto ainda O terceiro fruto Que ninguém conhece O fruto do Hipopótamo Confia Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aonde está o último World Polyglyph Vai estar em Vila Vai estar em Eubaf Eubaf Em Hatirozu Ou vai estar em uma localização Completamente nova Eu voto em Eubaf Comenta aí Onde está o último O adversário mais forte Que o Roger Bravo né Legal né É isso Espero que vocês tenham gostado Estamos juntos Se curtiu Deixa o like Até a próxima Tchau Sensacional Essas revistas aí Que elas trazem Querendo ou não Informação Mais Para a obra de One Piece O que eu acho Super interessante É os sascunhos Ali do próprio Oda Tipo desenhando O Lufo vai ser mais ou menos Assim A Nami assim Ótimo Muito sensacional Isso Porque mostra realmente A arte pura do mangá Tá ligado O cara realmente Esboçando ali Tipo meu Eu acho que o personagem Vai ser mais ou menos assim A roupa vai ficar mais ou menos assim E você vê a mudança Igual Conforme o nosso querido Evandro falou O Sanji mesmo Mudou bastante o traje dele Então é interessante Ver A primeira coisa Que o autor pensa E depois provavelmente Ele vai repensando melhor E tal Vai ficar melhor assim Muito foda Eu praticamente acho Muito da hora O que você acha Do nosso querido Rock Rock Se considerado O oponente mais forte Que o Roger já enfrentou Mano Tem que ter Um flashback Monstro desse personagem Explicando O passado dele A possível fruta Que ele também tinha Tipo Tudo que ele cometeu No mundo Pra ele ser tão poderoso Assim Realmente Será que ele tinha fruta Do nosso querido Barba Negra Será que ele tinha Fruta do Luffy Mano Tem tanta teoria Sobre quais Seriam as possíveis Frutas dele Que eu acho Foda E o Roger Ter se unido Ao Garpe Pra poder vencer Não só ele Como a sua própria Tripulação É simplesmente Sensacional Então acho que tem Muito mistério Em volta do personagem Essa possível Esse né Esse possível Parentesco Que pode ser Que ele tem Com Barba Negra A gente não sabe Porque o Barba Negra Chama o navio dele De Sabe de Shebeck Então e aí Você acha que o Rock Será pai Do Barba Negra De repente Um irmão Não sei Muito mistério Em volta do personagem E obviamente Onde está O último Lodi Ou Road Poneglyph Ilbath Uma vila Chamada Vila E A Ilha dos Piratas Eu confesso Que me surpreendeu Esse lugar Chamado Vila Porque eu acho Que A citação desse lugar Foi há muito tempo atrás E será que realmente Vai ser Tipo Vai ser Colocado na obra Novamente Tipo Sendo que foi algo Que passou De certa forma Tipo Assim Sendo que Ilbath está sendo citado Há tantas vezes Na obra A Ilha dos Gigantes O Soco Falou que ia ir pra lá Provavelmente tem O Shanks E a sua relação Com os gigantes O barco dos Shanks É igualzinho Ao barco que é Dos gigantes Então assim Tem toda essa relação Essa romantização Em volta Da Ilha dos Gigantes Então eu acho Que provavelmente Esse Road Poneglyph Se não estiver lá Vai ter uma relação Com o Ilbath E aí seria interessante Se de repente Por exemplo A gente tivesse a informação Que esse Lode Ou Road Poneglyph Estivesse em Ilbath E de repente De alguma maneira O Barba Negra Conseguiu pegar ele E foi lá Pra Ilha dos Piratas Então a gente teria Esse arco em Ilbath Do Luffy Conhecendo os piratas Provavelmente De repente Algum vilão Aparecendo ali em Ilbath E aí a gente Tendo a migração Pra eles chegarem Na Ilha dos Piratas Obviamente Conhecendo a ilha E tentando lá Indagar o Barba Negra Sobre o último Road Poneglyph Pra eles finalmente Poderem chegar Em Leftail Eu particularmente Acharia bem interessante Mas temos que esperar Temos que esperar Eu acho que semana que vem Vai ter a segunda parte Dessa revista Trazendo mais informações Sobre Barba Negra E sobre o Shanks Espero que o nosso Querido canal Mangaki traga Porque pode ter certeza Pode ter certeza Que eu vou estar trazendo Pro canal Beleza? Então é isso Lembrando que o segundo Link na descrição É o link Nosso querido Canal Mangaki Se você quiser deixar o like Lá no vídeo dele Deixa o like aqui No meu vídeo É o melhor dos mundos Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu, falou E até o próximo vídeo